Agora, o Vamp, o Palmeiras, que eu te falei, você teima comigo. Infelizmente, o jogador pentacampeão do mundo também tem que aprender muito com o playboy, que não entende nada de bola, porque eu falei que o Botafogo ia sentir a pressão. Se o Botafogo não ganhar hoje, amigo, esquece. Vai ser muito difícil tirar o título do Palmeiras. O que falar do Palmeiras, velho Vamp? 3x0 e dá uma curada naquela ressaca do 3x0 sofrido para o Flamengo, né Vamp? Boa tarde, Tico, Mauro. Boa tarde, Bruno. Ele começa bem, depois ele vai se enrolando a todo. Gostei do visual, hein? Gostei, raspadinho. Muito sol em São Paulo, hein? Nunca vi São Paulo desse jeito. Mas o Botafogo ainda só depende dele, né? Ele tem dois jogos a menos na tabela em relação ao Palmeiras. O Palmeiras que perde para o Flamengo no meio de semana, sendo goleado, vem, mete uma sapecada no Inter. O Inter que tem que ficar esperto ali também, né? Sobre a pontuação para não correr risco de chegar nas últimas rodadas, precisar de resultado para não poder chegar a uma zona de rebaixamento, apesar de que outros times lá, Cruzeiro, como você fez bem, Bahia, vem ali tropeçando, né? Mas assim, está todo mundo na briga, todo mundo no páreo aí, né? O Palmeiras retomou a liderança, o Botafogo tem dois jogos a menos, pega hoje o Red Bull Bragantino, um dos favoritos também. Essa reta final aí de seis jogos para terminar a competição, vai pegar fogo. De repente, a cada rodada, a gente vai dizer, esse não tem mais chance, o outro tem. Só não tropeçar, né? O Botafogo botou todo mundo na pista, né? Todo mundo aí brigando pelo título. Cinco equipes, o Grêmio hoje, vencendo o Corinthians, está no páreo também. Então o campeonato está muito gostoso, acho que é um dos melhores campeonatos de pontos corridos. Talvez não seja gostoso para a torcida do Botafogo, mas para as outras torcidas que estão vendo os cinco times chegarem para disputar o título. Lá embaixo na zona de rebaixamento, também uma confusão muito grande, né? Praticamente ali, só Curitiba, mesmo ganhando ontem no Cruzeiro, Curitiba e América, para mim, são os dois rebaixados. Os outros dois, até o próprio Goiás, ele tem 35, uma vitória, o tira dali, na zona de rebaixamento. Agora, o Mauro César Pereira, a última vez que uma equipe que não fosse o Botafogo havia liderado o Brasileirão, tinha sido na segunda rodada, que foi o Fluminense, né? O Fluminense era o líder na segunda rodada. Depois disso, é impressionante. Desde a terceira rodada do Brasileirão, o Botafogo foi o líder. No começo, todo mundo falava, não vai manter. Botafogo uma hora vai cair, e o Botafogo foi. Foi ganhando, foi ganhando. E todo mundo não vai. Quando parecia que realmente não iria cair, caiu, Mauro. E você foi um dos que mais criticou também o desempenho técnico do Botafogo. Você falava, tá jogando mal, tá achando vitórias e tão achando que tá um futebol maravilhoso. Agora, dessa vez, Mauro, é um Palmeiras muito acostumado a ganhar, que tem o mesmo treinador há três anos, o Abel Ferreira completou três anos no comando do Palmeiras, e um time confiante e cascudo, que acaba de abrir três pontos pro Botafogo. Ou seja, um empate pro Botafogo hoje contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, já é ruim. Não é ruim. Você acha bom? Não é ruim. Você acha que o Botafogo consegue jogar no Palmeiras depois? Não pode ignorar que são dois jogos a menos. Se o Botafogo empata hoje contra um adversário direto na luta pelo título, ele impede que o Bragantino se aproxime, e ele fica dois pontos atrás do Palmeiras. Ele tem um jogo atrasado. Se ele vence, ele passa à frente. E é um jogo difícil também, né? Sim, todos os jogos são difíceis. A conta do Botaniza lá. A conta do Botafogo agora é essa. O empate não é ruim. Se você pensar que o Thiago Nunes não estreou, ele deve ser anunciado aí entre hoje e amanhã, e vai trabalhar a data FIFA pra continuar, pra tentar retomar a competitividade do time. Claro, o Botafogo hoje precisa buscar a vitória, mas o empate não é ruim, não. O empate na matemática é um resultado que ele é interessante pro Botafogo, nas circunstâncias atuais, porque agora vai ser ponto a ponto. Ponto a ponto. Acho que o empate não é ruim, não. Até porque imaginar que esse Botafogo, que vem jogando dessa maneira, possa vencer, soa até um pouco pretencioso, jogando em Bragança Paulista, né? Mas é um Botafogo que também fez gol, né, Mauro? Toma muito gol. Toma muito gol, né? E o auxiliar técnico do Botafogo é o Joel Carle, que há três ou quatro meses era zagueiro. O que mostra o seguinte, não basta você ser zagueiro pra você ser um auxiliar técnico bom e fazer com que o seu time se defenda bem. É preciso ter experiência no trabalho. Uma coisa é jogar, outra coisa é treinar um time, é bolar uma estratégia, é comandar o grupo de jogadores. São funções diferentes. Então, eu acho que nessas circunstâncias não é ruim, não. É ruim pro Bragantino. O Bragantino tem que ganhar. O Bragantino perdeu pro São Paulo e tem que ganhar de qualquer maneira, pra seguir ele brigando. Agora, pro Botafogo, nessas circunstâncias, acho que o empate não é ruim, não. Acho que é um resultado razoável. Porque o Palmeiras é bom, tem dois jogos a mais. Mas o grande trunfo do Palmeiras é a tabela. Porque ele tem o Fortaleza, que é, em tese, o jogo mais difícil. Ele vai pegar América Mineiro em casa, Fluminense em casa. O Fluminense vai estar há duas semanas, mais ou menos, de estrear no Mundial de Clubes. Então, deve ser um time muito diferente do de ontem. Mais desmobilizado, mais tirando o pé. E o Fluminense fora de casa é um fracasso nesse campeonato. Uma das piores campanhas fora de casa. O Fluminense é forte em casa e vai mal fora. E depois o Cruzeiro, que pode jogar já rebaixado e sem torcida. Porque deve sofrer uma punição o Cruzeiro, assim como o Coritiba. E vai jogar até sem torcida. E tem que jogar, né, Mauro? É, vai ser o que aconteceu. O que aconteceu com o Vasco, aconteceu com o Santos, ontem foi pior ainda. Se bem que ontem também tem um outro elemento ali, né? A falta de segurança. Eu vi gente acusando o estádio. Ah, esse estádio não pode receber. Por que o estádio não pode receber? Se você colocar no Maracanã... O CEO do Cruzeiro falou. Mas não, não é o estádio. É a falta de segurança. O estádio tem um alambrado, que você vai lá e pula o alambrado. No Maracanã, no Mineirão, no Allianz Parque, na Arena do Grêmio, no Beira Rio, não tem alambrado. O cara pula pra dentro do campo fácil, fácil. Por que o cara não pula? Porque tem segurança pra impedir. No Corinthians também, né? No Corinthians. Tem até escada. O cara desce a escada e entra no campo. Então, assim, o estádio não é o culpado. A Vila Capanema não é o problema. Porque é um estádio acanhado, antigo. É um negócio até meio preconceituoso, eu acho isso. O problema é a falta de segurança. E, aliás, havia policiais no meio do campo ali, parados. Os caras brigando. Se a polícia tá no campo, ela se propõe a dar segurança. Impedia aquela carnificina ali, né? Enfim, ali foi a falta de segurança, na minha opinião. Qualquer estádio de Copa do Mundo, antigo, pequeno, grande ou médio. Se você não tiver segurança, com alambrado ou sem, os caras tiverem afim de vão entrar no campo e vão brigar. Vai acontecer. Isso é raríssimo de acontecer, por sinal, né? Há muitos anos que a gente não viu uma situação como essa. E eu sempre entendo que é a oportunidade que é dada. E os malucos vão lá e entram em campo pra fazer aquilo que fizeram ontem. Mas o Cruzeiro vai ser punido, naturalmente. O Coritiba também. Então, a última rodada do Palmeiras pode ser um jogo fora de casa contra um adversário. Talvez rebaixado ou desesperado pra tentar escapar do rebaixamento, sem o apoio do seu torcedor. Ou seja, é uma tabela muito mais tranquila do Palmeiras. Passando pelo Fortaleza, agora o Botafogo depende dele. O Palmeiras depende do Botafogo tropeçar, né? Tem isso também. E o Grêmio também, se vencer os jogos dele, ele fica à frente do Palmeiras, que tem mais vitórias. Então, o Palmeiras, ele é um líder com uma possibilidade muito grande de ser campeão, na minha opinião. Muito grande mesmo. Mas ele ainda depende de outros resultados, de Grêmio e de Botafogo. Ó, mas se você for pegar, né, as tabelas... Porque a do Palmeiras, como você falou, é muito boa. Ele pega o Fortaleza fora. E aí, depois, ele pega o América Mineiro em casa, já rebaixado. O Fluminense em casa, já pensando só no Mundial de Clubes. E o Cruzeiro fora, sendo que o Cruzeiro não deve ter mando de campo mais até o final do Brasileiro. Depois do que aconteceu ontem, aquela guerra dentro do campo lá... Eu acabei de falar. É, não deve ter o mando. Só que, você vê aí, o Botafogo, tirando o jogo de hoje, ele também tem uma boa tabela. Agora, ele tem o Santos em casa, ele tem o Curitiba fora, que também vai perder mando de campo. Sim. Né? Cruzeiro em casa. E o Internacional fora. A do Grêmio é a pior, na minha opinião. Porque ele vai pegar o Corinthians em casa. Se o Botafogo empata com o Bragantino, se ele se acerta na data FIFA, ele tem condições de vencer os quatro jogos. Que aí ele só depende dele. Se ele retomar a competitividade, se ele se organizar defensivamente, ele tem condições de ganhar do Santos em casa, do Curitiba, em qualquer lugar, sem torcida ainda mais. Do Cruzeiro em casa. E o Inter, fora, na última rodada, no Limbo, vai estar na Sul-Americana, provavelmente, ali. Vai estar naquela décima, alguma coisa, na Sul-Americana. Também. E tem o Fortaleza adiado. E o Fortaleza adiado. Quer dizer que é o jogo da chance de... Então, se ele passar... É o de interencial do Botafogo. Esse jogo é menos. Se ele conseguir resultados contra o Bragantino... Ele tem que ganhar um jogo e empatar outro. Fortaleza e o Bragantino tem que fazer quatro pontos. E aí ele pode remar ali. Se ele fizer seis, é melhor. Mas quatro pontos nos dois jogos, tipo, o Botafogo... Agora, a grande questão é hoje o Lúcio Flávio. E o que é que vai conseguir fazer nesses dez dias o Thiago Nunes assumindo, digamos, na semana que vem? Tem que ser logo. Ele tem que detectar rapidamente o problema do time e organizar o time. Então, o Botafogo tem uma possibilidade. Eu acho que o Palmeiras tem mais chance. Na minha opinião, hoje, o Palmeiras tem mais chance de ser campeão. Hoje, o Palmeiras é o favorito. Eu vou perguntar pra todo mundo também. E lembrando, né? O Grêmio, que tá aí também na briga. Corinthians em casa. Atlético Mineiro fora. A do Grêmio é a pior tabela. Porque ele vai pegar o Atlético Mineiro fora, que é um adversário difícil. E o Corinthians... Aí o Atlético tá brigando, pelo menos, pra chegar na... Pra chegar. O Corinthians tá brigando pra não cair. O Vasco vai brigar pra não cair. O Goiás também. O Goiás vai brigar pra não cair. A do Grêmio é mais complicada. E aí o Fluminense fora depois. A do Grêmio, desses três, é a mais complicada. Tem a do Bragantino, que também não é boa. A do Bragantino vai ter o Botafogo agora. Que é um jogo em casa, mas que é dificílimo. Vai ter o Flamengo ainda nesse jogo, que tem a menos. Que é o jogo atrasado, que é no Maracanã. E o Bragantino tem uma tabela que também já é um pouco mais complicada. Então fica mais ali pra Botafogo e Palmeiras. Botafogo e Palmeiras ficam mais nessa briga. E eu concordo com o Mauro. Palmeiras assumiu a liderança. Eu acho que vai ser difícil perder. E a gente ainda vai falar sobre a incompetência desse Flamengo. Que foi uma vergonha o ano inteiro. E que conseguiu não aproveitar nenhuma das chances que teve. Pra chegar ali, próximo da liderança. Porque se o Flamengo vence o Fluminense ontem. E vence o Red Bull Bragantino no jogo que ele tem a menos. Ele empata em pontos com o Palmeiras. Ele empata em pontos. Claro, o Palmeiras tá na frente ainda. Por número de vitórias, saldo. Só que o Flamengo tá sendo uma vergonha nesse ano. A gente ainda vai falar sobre isso.